Se nós perder, eu quito. Tudo junto aqui. Meiji, tudo junto. Fica aqui, raposa. Vem mais pra cá pra pegar o boost. Ué, bufa nós, bufa nós. Tá carregando ainda. Eu não... Dei defesa, de defesa. Defesa física e habilidade. Tá, eu vou esperar... Não vi a transmissão? Tenta sempre ficar atrás dela, só entrar. Quem quiser cura, vem pra trás dela. Vou curar já. É, tenta sempre ficar atrás dela. Evita morrer de começo, não tô amordando do bicho, velho. E eu vou curar os mages de cá, ó. Os... Quadrados, o menino aqui. Ó, sumon, sumon, sumonzinho, sumonzinho. Sumon tá nos mages. Tô ajudando a bater. Tô matando. Vem. Eu também tô matando sumon. Os sumon dos mages morreram. Ó o hit, ó o hit. Nove milhões. Uma dica, galera. Quando ela soltar esse cone, Corre pra esquerda, não pra direita. Porque ela sempre gira pra direita. É, ela solta um segundo. Ela gira pra direita dela? Pra direita, é. Então corre pra esquerda. E quando tiver lá em 150 de vida, sim, cara. Tenta guardar úteis essas paradas, mano. Que é quando ela fica forte pra caralho. Ela deu um IK ontem na turma. É, eu tomei um IK agora. É. 40k de dano. Então, não pode tomar esse dano, velho. Não pode tomar... Eu fui pra esquerda do cone, na real. Não, eu acabei indo pra direita sem querer, velho. É uma cabeçada aí que ela dá. Tenta fugir pra trás dela, velho. Na dúvida, foge pra trás. Ó, sumons, sumons, sumons. Tô ajudando os mage. Esse veneno também é bem forte, galera. Tenta não perder o meu mouse, caralho. Achei. Não é foda? Eu também perco o mouse direto, mano. Guspidona, vamo. Eu sou a ponta particular do Bed-Tazinho. Lembrando que aqui pode dropar arma heróica, tá? Nós conseguindo fazer, nós vamos fazer todo dia. Que isso aqui vai dar uma diferença gigante. É. E depois vem a gata é um ouro. Dá pra ajudar, dá pra ajudar, tipo, o resto. Morre não, Racon. Tem 10 barrinhas ali. Ó, stunna ela até o máximo que puder, agora. Taca tudo. Stunna, stunna, stunna ela. Não dá pra stunar, não. Ela não toma, ela não toma. Tô chamando umas aranhas aqui. Mas não toma. Ai, moleque. Eita, morreu ali. Morreu a linha de frente ali. Já tinha um ataque aqui que eu não vi, velho. Boa, Mordela. Me mordeu. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Acabou nas pontas, velho. Foda, né? Tem que ser um de piso, ó. Nossa, cada um milhão de piso. A aranha aqui tem um de piso. Ela morreu um, tá bom. Dá a daniária aí pra foder as aranhas, velho. Derruba as aranhas, passa o pão as aranhas. A gente tem shield aí com vida full, acabou comigo. Mordidão. Eu usei a ult e ainda morri. Vé, me maldito. Ó, ó, outro, outro, outro. Outro. Isso, boa. Agora não morreu ninguém, ótimo. Deixa eu lá o... Eu tomei só 20k de dano. Deixa eu relar. Só 20k. Só pegou uma setinha ali, velho. E ele, pronto. Só guspida, guspida. Só foi 20k, Marlão. Só. É? Tomei um... Ô, Leozinho. Deu pra ver o bagulhinho na tua direção, Leozinho. Porque você não saiu... Mas eu tava enchendo a vida do Tazinho, mano. Ah, mano. Eu enchei, pô. Ó, Racon. Ô, Racon. É que eu tenho que ir pra perto dele pra usar bem focado. Ó, o ataque de novo. Ah, fodeu. Meu caralho. Esse ataque não mostra muito, velho. Meu caralho, mano. As cobra, as cobra, as cobra, as cobra, as cobra. As primeiras sempre, as primeiras sempre. Deixa que eu pego aqui, ó. Você topeia só pra mim. Vem cá, ô. Tá. Ó, ó, ó. Cuidado, madida. Nossa, morri. Nossa, velho. Morri lá na puta que pariu, mano. Tem que dar... Tem que ficar ligado no... Ele não mostra o ataque. Matei, matei uma cobra. Vou pegar a outra. Um ataque de novo, hein. Não, não é esse. Eu bafo agora. Caralho, viado. Ô, se puder... Eu nem vi essa porra vindo, mano. Se puder avisar de novo... Eu vou avisar. É que ele fica com a setinha vermelha bem no cantinho. Calma, de uma cobrinha. Ajuda a matar as cobrinhas. Tô batendo aqui, já. Tá. Cobrinha morreu. Cobrinha morreu. Quando tiver, galera. Eles ajudam a matar os bichos. Tá, tá. Pode deixar que eu vou no mob. Bafo. Bafo. Boa, nós tamo descendo a vida dela muito rápido. Qual é a vida do Taz? Calma aí. Tô indo, Taz. Fica aí, pode ir. Tá aqui nas pontas aí. Vamos ver. Ei, caralho. O tanto que eu enchi, desceu. Eu vou curar aqui ele, já. Vou curar. Ai, cura. Vamos curar todo mundo. Tem um degrauzinho aqui, velho. Tem um degrauzinho. Ele trapa a gente, mano. Olha, velho. Como que foi isso, maluco? Tem que ficar só longe. Legalzinho. Eu já curo, locker. Cure. Vai ser 10. Porra, leozinho. Tá mais morto do Kiki. Porra. Olha o bafo, olha o bafo. Mas pega em mim, né? Aí, falou Kiki. A única coisa que pega nos mages é a mordida. As cobra agora. As cobra, as cobra, as cobra. Mira na primeira aqui, ó. Tô indo lá, tô indo lá. Ela tá perto do boss. Dá dano em área, né? Ela que pega no boss. O boss tava stunado. A primeira morreu. A primeira morreu. Bora, rápido. Vamos pra de trás. Olha lá. Mordida, mordida, mordida. Mordida, mordida. O cara sempre tem que sair mais do que pá, mano. É, cara, é foda. Ó, mordidão no lado. Boa, boa. Quem for melee, tá perto. Aê, sabe que morreu. Alguém, foi. Foi pra frente, mordidão. Errou. Galera, qualquer coisa, guarda útil pro mordidão, véi. É, tem guarda útil, mano. Principalmente os melee. Os melee pula pra trás dela, não precisa dizer. É, sim. Só pula pra trás. Ela sempre joga, pô. Ela sempre vai pra trás. Ó, mordidão aí, ó. Tem que cuidar, mano. Tem que cuidar quando for ir pra trás dela. Porque tu trava nela direto. Tem. Tu não passa por ela. Mordida, tô mordida, mordidão, mordidão. Aranhas, 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 aranhas. Oito, mano. Mamamo aqui, ó. Mamamo, Tazinho. Tem cobra, tem cobra ali também. Mamamo, bonito. Tô batendo, tô batendo em tudo. Dando em área. Elas tão juntinho com o boy, só bato em área. Cuidado com o bapho. Ai, pai. Ai, pai. Por aqui. Ó, mas morreu, morreram todos. Morreu isso, mô. Morreu isso, mô. Roubar, ó. Mordidão, de novo? Ai, caralho. Ah, mano. Bom, eu esquivei em direção do coisa e saí vivo, viu? Mas foi sorte. Só deu metade. Só deu metade aqui. Foi esquivar bem tranquilo ali. Ó, eu tenho a cura maior aqui no jeitinho já. Quando alguém precisar, grita. Pra prestar atenção e soltar, ó, que morreu. Eita. Mordida, mordida, não sei nem. Ai, eu fiquei ela, hein. Galera, 30% da vida dela em 10 minutos. Tá bom. Tá bom, tá bom. 10 minutinhos. O dano tá bom. Temos que se manter viva. Mas, porra, fica pior. O problema começa. O dano vai. Volcou o bichinho, né? O dano vai. O dano vai. O dano vai. Vai ter chão de veneno agora. Esperto. Ela morreu de onde? Cara, com cento... É veneno? Ela tá escalada, hein. Com cento e cinquenta barras de vida, mano, ela solta um poder que pega na sala inteira. Não tem pra onde correr. Então tem guarda-ult. Tá. Porra os dois aqui. É tipo aquele boss que a gente fez ontem também, né? É, dá... Não, o ataquezão ridículo aquele. Se for lá pra trás da entrada, o ataque não pega. Mas tem que estar ligado. Tem que estar bem lá atrás. Ó o veneno na ponta aí, cuidado. Foi três milhões de vida, galera. Mais. Chega perto do Thaís aqui pra curar. Eu tentei também, mas a minha cura maior foi pra outros que estavam mais perdidos. Eu grudei na bunda dele aqui. Mordida, mordida! Boa! Nossa. Sorte que ela fez a mordida na direção de Itavu Poison, né, velho? Não tinha ninguém. É, mais ou menos isso. É, me li sempre atrás dela, de preferência, velho. É. Só o cara que tá com agro aqui fica na frente, aí. Não vai fazer diferença. Ó o veneno aí. Veneno, cuidado. Ai, 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 ai O veneno é bagulho é louco, mano. Ai, 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 ai. Da hack. Eu curei já. Ó, tô começando a não usar. Dei defesa pra vocês. Tá bom, tá bom. Eu dou defesa da minha habilidade. Eita, Tazinho. Relaxa, Tazinho. Aí, ó. Tá contido. Pulei a vida dele. Pulei a vida dele. Não precisa falar nois não, velho. Ó o boys. O etnista é o boys ali. Nós guerreiros, nós guerreiros. Vamos tentar ficar do outro lado dos magos, tá ligado? Deixar os magos pra um lado e a gente fica do outro lado. Cobrinha, 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 cobrinha. Ó a primeira, é a de trás também. Vai ter veneno junto aqui. Não deu pra bater na cobrinha. Já bate na cobrinha aqui, vai. Bate na cobrinha. Nossa senhora, vai cuspir. Olha o que tá acontecendo, parece um monte de bagulho no chão. Tá cuspindo, velho. Cara, eu tava do outro lado. Vai morrer, o racon. Ó os veneno aí, ó. Curei corona. Primeira cobrinha foi. Outros summons, tem mais summons, e tem cobrinha lá atrás. Deixei a vida do piso, bora. Mandei uma ult aqui pra ajudar. Ai, tu falou ult, eu lutei, mano. Meu caralho. Tá vindo muito veneno, velho. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. A mata cobrinha lá de trás. O Poison é 9k por segundo, tá? Só pra avisar. A cobrinha aqui atrás aí, rapaziada. Aumenta com a quantidade de tempo que você fica em cima dele, porque eu tô recebendo 800 de dano por segundo só. Eu tô bem em cima da cobrinha. Tô sendo derretido ali no Poison. Meu. A cobrinha morreu, cobrinha morreu. Cobrinha morreu. Só mão, só mão. Ó, eu tô recebendo 300 de dano. Pelo veneno. 460. Eu tô indo aí, eu tô indo aí, Magos. Morreu, morreu. Boa, boa. Eu vi a Barra do Raposo caindo em 4x1, quarto, 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 quarto. Vou curar aqui de perto só pra não ver. É que ela deixa um veneno em ti também. A gente tava falando, deixa o veneno na real. Ah, tá. Tô morto de novo, vai tomar nada. Ah, dei defesa pra quem foi mordido. E eu relay quem perdeu vida. Ah, o fato dessa cor é que tem que lamber o cara pra curar direito. Nossa, que que é isso que eu tomei aqui? É, é a gorfadinha dela. Até o ataque físico dela acho que é em área, quando tá perto. Vamo lá, time 240, cara. Tá quase 242. Ai. Tá quase ficando difícil agora. Ó, veneno. Continua. Ó o Locker tomando veneno. Nossa, Locker, eu assisti isso ao vivo. Meu, tava full life, mano. Dá hack e outros lanceiros. Tentem guardar a moral e a defenda de vento pra ajudar a galera. Ó a mordida aí, Rakon. Mordida, mordida, mordida. Nossa, o Rakon quase foi. Corre, mano. Não corre não. Eu tomei oito calço, ó. É, fica perto de mim, Rakon. Eu vou encher sua vida agora, vai. Pronto, pode ir. Boa, moleque. Arrocha, tá feia. Chegamos na metade, rapaziada. Boa. Ainda tá fácil. É 150. Em 12 minutos. É. É, guarda-aú. Veneno. Piso, sai daí, viota. Veneno e sumon. Ai, cara, tava no Maker aqui, mano. Arrebenta e sumon. É, arrebenta e sumon. É, arrebenta e sumon. É, arrebenta e sumon. Ah, mano. Filha da puta ali. Pegar de novo. Deixa o cara roubar, rapazinha. Esquece, esquece. Nossa, eu tomei a hit kill. Vem piso, eu vou curar o piso aqui. Cuidado, veneno e piso. Boquei, cara, boquei. Ó, a maioria dos sumon tá morto. A maioria dos sumon tá morto. Isso, isso. Acabou outro aqui. Tô matando mais o último aqui. Tem dois, linda. Tem dois, linda. Foi, foi, foi. Mais um. Só um, só um. É, atrás do boss aqui comigo. Vai morrer agora. Veneno aqui. Mais sumon, mais sumon, mais sumon. Mais sumon. Beleza, beleza. Caramba. Vou derrubar o sumon. Tô ajudando os mago, tô ajudando os mago. Derrubei dois sumons. Mordida. Não, é veneno. Vou dar defesa, dei defesa pra todos os mago. Esse veneno mata, tá? Esse aí que ela joga aí. É, é insta-kill aí, só esse bafinho aí. É insta-kill, mano. Meu... Eu relay os mago. Tem um sumon aqui ainda, galera. Ó, veneno, Lord Peace. Ai. Nossa, saiu voando, viado. Literalmente, não sei como. Enfim. Foda-se. Quem viu, viu. Eu vi. Bafo, eu vi. Eu tava do teu lado. Ai, ai, ai. Ah, não, mano. Tô furando. Tô furando uma piscina aqui de veneno. Tem muito sumon, rapaziada. Eu desviei do cone e caí direto no pós. O Diogo caiu na piscina ali. Derrubei o sumon. Tio morreu de lado. Tio morreu. Tio morreu. Tio morreu. Foco, ó. Não toma hit. Del, cura, por favor. Cura aí, gatão. Aí, ó. Obrigado. Bem na hora que você fala. Eu percebi que você veio pro meu lado. Fafo de novo. Cuidado na frente. Fui mesmo. Eu vi. Eu percebi que tu tava indo pro meu lado. Eu olhei sua vida. Agora não dá, né, viado? A cura é uma vez a cada 40 segundos. Tentei. Tá bom. Eu também. É nosso. É nosso. É tudo nosso, caralho. Falar que tem alguma coisa com 150 de vida aí, viu? O negócio é bom. Acho que vai ser os primeiros do servidor a fazer, hein? Será que tem algum anúncio quando acontece isso, não? Não. Não. Só se dropar alguma coisa boa, né? Ele vai pegar a baixa vermelha. É, só se dropar alguma coisa boa. Sumon, 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 sumon. Tamo indo, tamo indo. Temos que matar o sumon pra livrar caminho. Dei defesa pra todo mundo. Nossa, brotou muito sumon. Brotou muito sumon. Ó, cobrinha junto. Arregaça tudo. É a primeira, a primeira, a primeira, a primeira as da frente. É bem rápido que eu te curo. Vem pra mim. Tô aqui, ó o veneno no chão. Muito veneno. Ah, não consegui. Fala, fala. Não tinha pra onde sair ali. É agora mesmo, mano. É agora que ela vai começar a ficar foda. É, 180 de vida ali, ó. Tava apanhando, nem tô perto. Tava apanhando. Tava morrer aí, os maguinhos, velho. Caralho, velho. Cara, a gente tá ficando muito junto ali, hein? Eu acho que... Eu morri, velho. Saímos com sorte, hein, bispo. Segura, 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 segura. Tô tentando, só que... Eu vou morrer. Eu tô no bomb. Eu vou morrer. Eu morri. Eu morri. Eu tô aqui. Linka os mob aqui atrás. Por ó, bravo ali. Linka lá no mob, ô. Alguém consegue pegar a agro, ó. Alguém consegue pegar a agro do boss? Ih, ok, ok, ok. O lockar tá lá, o locker tá lá. Tô só acordando ali ó, minicobra ali ó. Tô aqui nas mobs no início. Ia ajudar. Piso morreu, piso morreu. Os mob... Cara, eu tô na cobra aqui, né? Mas vou morrer. Mas não vou perder o agro. Caralho, locker, eu preciso pegar as... Ah, vou morrer. De se eu morrer de volta, velho. Vi correndo tudo aqui, velho. Vamos focar uma cobra de cada vez, igual fez ontem. Vamos perder o agro do bicho, velho. É. Ah, dá esquerda, dá esquerda, dá esquerda, tá quase morrendo. Tô batendo no boss, tô batendo no boss, tô batendo no boss. Vou pegar o agro do boss agora, que agora... Vem, vem, Tazinho, vem, que eu tô aqui atrás e vou morrer. Pela esquerda, tá matando as cobra. Usa a esquerda, galera. Usa a esquerda. A esquerda aqui, ó. Nós já tamo aqui, eu, Dahak, Hachiko. Vai girando, vai girando isso. Eu fui pra trás pra justamente chamar o boss, pra mim eles tem que ir em frente. Vou dar escudo pra vocês. Obaco, obaco. É, podem ir pra frente, pra frente pode. Eita porra, sai daí. E eu vou rilar você, Hachiko, foi. Pera, eu já tô quase enchendo a minha cura também pra curar. Mais veneno no chão. Curar aqui perto. E a cobra da esquerda, pronto, agora de trás dela aqui da esquerda de novo. Vamos seguindo pela esquerda até matar todos. Ai, me jogou pegando o veneno. Soltei a corona, soltei a corona. Boa, valeu. Ó o Dahak quase morrendo. Quase no ruim, não... Nossa, meu velho. Tô morrendo o veneno, filha da puta. Nossa, só falta uma cobra. Ela tá jogando muito veneno desse chãozinho aí, velho. Não posso morrer, não posso morrer, tem uma cobra lá. Eu tô aqui atrás com ela. Morri. Já curei o seque. Relaxa. 30 segundos mortos, turma. Cuidado, tá ficando bastante tempo morto. Só o boss, só o boss, só o boss. Beleza, beleza, beleza. Foca. 3 milhões, galera. 3 milhões. 3 milhões. Tá quase que nem ontem. Quanto chegaram? Vamos já. Galera, quem tiver miado, não fica até morrer não, velho. Corre, vai atrás dos magos. Pra não demorar pra nascer. Eu tinha corrido ali. Mas sumons, sumons e veneno. E dá pra sumular e voar lá pra baixo. Vou rir lá o talzinho. Vou rir lá o talzinho. Mais poça, mais poça. Cuidado com a poça. Ah, quanta poça, velho. Me trapou na poça, velho. Ah, ela fez um giro ali, velho. 17 segundos pra nascer essa porra. Essa poça tá pegando nas pedrinhas ali onde tá todo mundo ou não? Tá. Eles já não mataram, mano. Mas esses mobs... Cura, cura, cura. Tendei defesa, tazinho. Tendei defesa. Eles estouram, não. Tazinho, cura ele. Eu tô carregando mana, pera aí. É igual os mobs da raposa. Se estoura, meu, é hit kill quase. Bora, turma. Chegamos. Deixa eu juntar os mobs aí. Eu, tazinho, vou... Nossa, quem foi isso? Que merda, mano. Não, mas tá de boa. Só tô com segunda morte. Meu Deus. Eu tô coletando a décima quase. Galera, ela ainda não deu aquele dano em área na sala toda, hein? Quem conseguiu juntar a ult, junta. Eu já perdi minha ult. Tô longe. Eu gastei nos mobs. Eu gastei também. Mago pode usar o se congelar lá, rapaziada. O veneno no chão, pô. Mais mob, mais mob, mais mob com veneno. Atrás. Tá chegando. Eu dei defesa. Eu dei defesa pra quem tá aí. Quem tá no boss. Tá caralho. Cara, olha só, cara. Da onde o hit kill me disse? Aham. Cabeçada dela, não foi? Cabeçada? A maioria dos mob morreu. Cuidado, cuidado. Cuidado, foco. É, o Abrabio tá onde? Tô juntando os mob no... Não, não, não. Se preocupa comigo, não. Se preocupa comigo. Roskin, mano. Vai encher sua vida agora. Tacou? Quase que eu tenho cura de novo. Gorsadinha, gorsadinha. Gorsadinha? Gorsadinho? Não, sapiência aqui. Ele não ia dar mais tempo. Show. Tem uma hora pra fazer o cara. Sumons, summons, summons. Ó o Ben, ó o Ben, ó o Ben, ó. E prescida? Ah, esse dano ali. É esse dano aí, ó, mano. Ele é metade, ele é metade do bossado, esse dano. Não tenha vivo na escada, alguém vai tankando lá o Shad. Ele é bem rápido. Eu tô aqui, mas eu não vou durar muito tempo, velho. Relaxa, eu já vou te dar pote, ó. Muito mob. E eu vou cagar o Shadinho aqui atrás. Tô curando tudo. Curei full, viu? Alguém fica com o boss. Alguém fica... Eu tô com o boss. Ah, o Shadinho tá lá. O Shadinho tá ajudando aqui, tô ajudando aqui. Eu ajudo ele. Morri. Beleza? O cara jogou na escada, filha da puta. Fica aí, Shadinho, eu vou encher sua vida de mais um pouco. Foda, mano. Cuidado, cuidado. Não tem, ó. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Ele é, tô vivo, tô vivo, tô vivo. É isso, ela me puxou lá pra dentro, mano. Eu vou encher sua vida, Shadinho. Boa, vai, continua. Ó, soltou o monstro, morreu, 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 morreu. Tô, 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 não. Tô, 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 não. Não, mas eu usei a outra pra encher, mano. Não, tá bom, tá bom. Acordei, 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 acordei. Tá, pera aí. Ela realmente agrou a gente lá de trás. Puxou, puxou. Tá, beleza. Galera, dá pra esquivar e eu sobrevivi esquivando pra trás dela, velho. E eu... Ó, tá tonta, 2 milhões e 600, velho. Bora, bora, bora. É, os magos guardam aquele rio igual o Leozinho fez, que quando ela agrar a gente lá pro meio, já usa aqui. Eu já usei junto com ele ali também. Eu usei a cor maior, foi muito útil nessa hora mesmo. É, é. O golpe dela é metade da sala, pô, não é sala toda não. Os magos acho que tem que continuar na entrada ali, os maguinhos, não pode passar da entrada ali. Ela vai até a entrada da sala lá, até a entrada da base. Então a gente usa de dano. Ó, 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 agora, agora. Estiva, boa, tô viva. Tô viva, tô viva, tô viva. Tô viva, ó, é, tô viva. Cura, 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 cura. Morri, ela caiu, ela cabeceou ali, velho. Tô batendo, tô batendo, tô full life batendo. É, curutazinho, curutazinho. Curutazinho, 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 curutazinho. É, curutazinho. Tipis, larga, tipis. Boa, boa. É, foi cura maior neles. Segura, 15 segundos, segura. Tô no boss, tô no boss. Não cura, foi. 15 segundos. Com o bapa, com o bapa. É, se for usar cura full, vai em volta do Tazinho lá. Foi nele, foi nele, foi nele. Se eu não tivesse curado o lacinho, 10 segundos aqui. Aqui falta 10 também. Quaseado. Tá indo, tá indo, tá indo. Bora, desceu pro 100, hein. 2 milhões, 2 milhões. Vou dar um pouco de defesa aqui, todo mundo tá no alcance. Voltei. Eu já vou usar a cura maior no Tazinho aqui, cadê o Tazinho? Dei defesa, dei defesa pra todo mundo que tá nela. Ficou no meu alcance, foi. Ficou, perfeito. Ó, poça, poça. 1 milhão e 800. Por, ó, o ataque, desviei, beleza? Ah, mano. Eu acho que talvez quando passar de 150 de vida, todo mundo tem que ficar espalhado, velho. Que aí tem uma chance de desviar e não matar todo mundo. Não, é só olhar por alto. Porque esse ataque é muito longo, velho. Tem que olhar a sombra no chão, pô. Tem que olhar a sombra no chão. Ele é 2-bit, mano. Ele é 1-bit. De novo, de novo. Agora, pra trás. A Ego é desgraçado, jogou o Poison aqui atrás. Boa, a prova usou o Gelin lindamente, né? Quase, hein, Anubis. Boa, Anubis tem estudo ali, mano. Dei escudo pra quem tá no boss. E eu vou usar a cura maior em breve. Eu tô esperando só a vida cair, mano. Ah, não, vai. Tá stunada. Tá stunada, tá stunada. Boa bagaça, mano. Usa tudo, usa tudo. 75 vida, rapaziada. Bora. Ó, bafa. Gente. Tá indo, tá indo. Ela ficou mais fácil agora, parece. Ela deve ter um sumão de mob, alguma coisa ainda antes de morrer. Acho que na hora... As cobras, as cobras, as cobras. Cobra com o sumão. Começa limpando as cobras, comece limpando cobra. Eu vou usar a cura maior pra quem tá miado. Fiquei defesa, Tatiana, ó. Vou tentar bater na cobra. É, até no começo, ó. As cobras junto com as aranhas, ó. Isso, a das aranhas aqui, ó. Volcanelas, tá morrendo já, o tentáculo. Galera, nós temos que abrir o caminhão aos poucos. Volte, volte, volte. Vai atrás, fica atrás. Não, não, morre todo mundo, não morre todo mundo. Eu morri, eu morri. Morri. Eu tô stunado. Ah, ela me puxou lá pra dentro, velho. É, Kiki, sai daí, Kiki. Sai daí, Brab. Corre, corre, corre. Alguém tem que agrar o mob, velho. Alguém tem que agrar o mob, velho. Alguém tem que agrar, velho. É, o Kizo tá vivo e o da Haki, calma. Não, não importa. É só o Ikiki, é só o Ikiki. Não, eu tô aqui ainda. Ressuscitei, ressuscitei, ressuscitei. Vai lá, vai lá. Ei, bate, 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 bate. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Por aí? Meu caralho, amor. Tem que focar em sumon, porra. Tem que focar em sumon, depois a cobra. As cobrinhas, não dá. Galera, acho que vocês não viram a área do golpe dela, porra. Ela pega lá na frente, lá da 6. Ó, uma cobrinha morreu. Uma cobrinha morreu. Vem abrindo na esquerda, vem abrindo na esquerda. Dei defesa, Tass. Dei defesa, Tass. Beleza. Agora, revivemos, revivemos. O grande dano, velho, é o das cobrinhas agora, velho, em mim. É, velho. Caralho, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu vou encher agora, minha vida. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu tô stunado no meio do veneno. Meu Deus. Eu tô quase morto, eu vou morrer, velho. O Shady morreu. A da esquerda tá quase morrendo. Muitos segundos, sua cura, velho. Eu também, falta muito. Mais uma cobra da esquerda morreu, hein. Boa, boa, boa. Começa a se posicionar pela esquerda também. Toca a nossa cobra. Eu tô aqui atrás dela, cara. Muito veneno na esquerda, muito veneno. Eu vou tentar agrar o boss pra cá, pra trás. Cuida. Ó, o ataque em área aí. Ó. Nossa. Que isso, ela sumiu, mano. Ela sumiu, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Antes de matar as cobras, mata as cobras. Relaxa, mata tudo, mata tudo. Tentáculo aqui atrás, tentáculo aqui atrás. Ela virou essa roxa aí, não. Ah, caiu no bagulho. Que porra é essa, velho? Ela estourou em cima do veneno. Ih, bosta. Ela não sentou. Temos que continuar matando as cobrinhas, velho. Para, bate nela. Fica vivo, fica vivo. Eu tô aqui atrás, eu tô aqui atrás. Cara, ela voltou do chão e matou todo mundo, foi isso? Tô batendo no boss, tô batendo no boss. Deixa só eu bater no boss. Tem que matar com as cobras lá atrás, velho. Ah, eu tenho que bater no boss pra não perder o agro, velho. Eu tô segurando o boss também, eu tô segurando o boss também. O que eu posso? O que eu puder vai nas cobras, o que eu puder vai nas cobras, velho. Dei defesa, dei defesa pra quem tá boss. Dei defesa. Tô no boss, pode ir lá, Marlon, ajudar a matar as cobrinhas. Tô pegando uma aqui. Nasci, nasci. Tem mais, tem mais. Eu acho que acabou essas cobras, acaba o boss, velho. Vou morrer. Vai nas cobrinhas. É, vem pra trás aqui, rapaz. Ô, chão, 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 chão. Ô, chão, chão. Veneno. Voltei, voltei. Tô batendo no boss. Tô batendo no boss. As cobras, tem cobras ainda. Eu corei, rapaz. Não tenho cobras. A cobra tá quase morrendo, mano. Meu Deus, eu saí muito, cara, das paradas. Caralho. Tem uma cobrinha quase morrendo. Mano, correu pra caralho, né? Tem uma cobrinha só, eu acho. Vou curar o chard aqui. Hum, tentáculo aqui atrás, ó. Ela se escondeu, ela se escondeu. Separa, turma, se separa, se separa, se separa. É, cadê o piso? Ah, achei. Aproveita pra acabar com o tentáculo ali. Eu morri, eu morri. Concentração, ela tá quase. É só matar esse sumão. Segura, anda, anda por aí, anda por aí, Hakon. Se a de aí, se a de aí. Bate no boss e tá vivo. Tô batendo, tô batendo. Vou nele. Caralho, mano. Boa da hack. Boa da hack. Boa da hack. Ah, eu vou morrer, mas... Não tem, não tem. Foi boa? Deu tempo do Badge Tazim chegar. Eu tô vivo também. Boa, boa, boa. Bate no sumão. Bate no sumão. Eu vou tentar ir lá atrás, mano. Pegar esse tentáculo aqui, velho. Ele tá quase morrendo. Aí, ó. Bate na cobra também. Vai morrer agora. O chão. O dano, o dano, o dano, o dano. JTB tá vivo, velho. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu. No boss, no boss. Tentáculo foi, tentáculo foi. Bate no boss. Eu tô com o FP, tô com o FP. Agrei. Agrei pra trás. Tentei, pelo menos, né? Usei a skill. Se você morrer, me avisa. Ai, vou morrer, vou morrer. Aldan, Aldan. Tô chegando no boss, tô chegando no boss. Cheguei no boss, tô no boss. Tô aqui, eu tô aqui também. Bora, bora. Um milhão de vida. Tem que ter um burrito mesmo? Quando eu jogar suas postes, tem que... Aldan, Aldan, Aldan. Aldan, Aldan, Aldan. Tô num pra safe, pra safe, pra safe. Eu pulei na hora certa e tô vivo. Pulei na hora certa. Tô stunado, tô stunado. Stunado, tô stunado. Vou no boss, vou no boss. Tô stunado, tô tentando bater no boss, tô stunado. Bora, aqui, bate aí. Uma hora, uma hora, esse cor na corda. Meu Deus. Aí, cara. 20 segundos, mano. Meu Deus. Foda, né? Meu, cara, eu aguentei out. Tá indo, tá indo, tá indo. Bora, rapaziada. Sai, sai. Isso. Bapho. É difícil mesmo o bagulho. Não é pra ser fácil. Acho que tem uma hora pra fazer. 20 segundos, 20 segundos, mano. 800k, rapaziada. Tá quase, tá quase. Tem que todo mundo aumentar o level, vai facilitar. É o tempo da galera nascer aí. É, falta pouco pra galera já nascer de novo. Aí, rushar. Vem, rapaziada. Deu uma diminuída nas habilidades. Mas depois... Deu defesa, deu defesa pra quem tá no poste. Deu defesa. Desviar, cara. O chato é o summon, mano. O summon é chato. Sim, sim. É a primeira vez também. Tá quase sendo stunado. Já vai stunar, vai ser hora de matar, time. Vai. Vai, gasta. Vai, gasta. Volta tudo. Eu cheguei já também pra ajudar. Só 500 mil de vida, velho. Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Isso, bom. A sorte é que ela stunou e não veio e sumou, hein. Muito bom. Eu acho que não veio. Eu acho que acabou. É só matar ela. Bora. Puxa, roxa. Mas tem que mandar aquele dano em área ainda, cuidado. 18. Vamos, time. Olha, meu... Separa, separa, separa. Separa, separa, separa. Quem tiver rio, reala. Eu tô rilando. É, 7 segundos, meu. Summon, summon, summon. É os últimos summon. Boa. Tô no boss, tô no boss. Tô no boss. Beleza, fica aí, locker. Eu vou... De defesa. Defesa, defesa. Vai atrás, vai atrás. Ai, tô sem esquiva. Tô sem esquiva. Segura ela, segura ela, da hack. Derrubei os mob. Derrubei os mob. Tá morrendo já. Chão no chão, explosão, explosão no chão. Pulei. Fugir, 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 fugir. Vai, da hack, bate. Segura, segura, da hack. Quando tiver muita pontinha, isso junto e bate do boss ali que não pega. Tô batendo, tô batendo. É isso, galera. Tá dando certo. Tá dando certo, cara. 200k, 200k, clã. Bora, 20 segundos aqui pra nós. Bora, bora, bora. Estunei os mob. Não, nem ressurrei. O piso tá vivo agora, o piso tá vivo. Ó, o dano, o dano. Esquiva, esquiva. Boa, da hack. Ah, não, tá vivo, que morreu. O piso tá vivo. O piso tá vivo. 10 segundos. O piso e a brava. Dá dano, dá dano, dá dano. Vai. Vai, Ratão. Vai, Ratão, bate. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. 3 segundos, 2 segundos. Puxa ele pro outro lado, cara. Ó, anubis tá vivo, aqui. Anubis tá vivo. Anubis tá vivo. 5 segundos. Bati nela, bati nela. 5 segundos. Ótimo. Vai, FP. Tá foda. É nóis, caralho. Matou? Não. 3, 2, 1. Mas é nóis. Deu certo. É nóis, é nóis. Ó o dano, ó o dano, ó o dano. Ó o dano, ó o dano. Essa tá dando muito ela. É, foi, 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 foi. Foi, é nóis, é nóis. É nóis, hein. 30 mil. Aê, porra, caralho. Porra. Parabéns, cara. É do Brasil. Filhos da puta. Porra. Grito de guerra. 1, 2, 3. Mas basta. Ninguém pegou, ó. É por uma cadeira de uma calça. Vamos ver se alguém pegou, velho. A Babi pegou uma calça. Eu peguei uma espada também. Eu peguei uma espada também. Eu peguei uma espada também. Eu peguei uma espada também, velho. Porra, vocês jogaram tudo sem esse bagulho, mano. Uma calça. Ô, o Rapunto ganhou uma arma. Eu ganhei uma arma tier 2. Ninguém ganhou a coisa heroica. Todo mundo ganha arma, velho. Todo mundo ganha arma. É, eu ganhei uma calça. A arma level 1 ali. Boa, Babi. Boa, caralho. É, vamos fazer isso. Uma calça, caralho. Uma calça e uma blusa azul. Caralho? Aham. O bicho se encheu de luta, velho. Uma calça e uma blusa. É, o Rapunto ganhou uma arma ali. De drop.